Através dela e da nossa história aqui, nós estamos com a missão de Deus, foi eu a gente. Nós estamos morando em São Paulo, assinamos contato com o Henrique Maradina, que é empresário do Chips, Fé, Azul, outras coisas, graças a Deus. Estamos com a Universal, estamos com a música da Maração. A gente só tem a agradecer a Deus tudo que está acontecendo na Maração. E ao Recife, né? A galera do Recife aí. Eu quero agradecer muito a vocês, de verdade, de verdade mesmo. E eu quero dedicar essa música para todos vocês, porque o que a gente deseja é tudo o que podem para todos vocês. Vamos lá? Senta com a gente, viu? Música Amém. Apoi o meu coração Só me sentir A minha vida te, fico, fico, fico Fico, 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 fico É, a gente falar de coisas que só tem Conheceu e gostou Só se tinha um seleito E vai cantar Como eu me lembro Eu quero olhar e me transformar Diz aí, Tati! Deixa a comida lá, irmão! Eu quero ir ao meu amigo Por eu não brinca a minha frente Eu quero ir ao meu coração 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 E aí E aí Pra poder buscar como amor Eu vou sentir Eu vou ter mais E aí 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 Quero te dar tudo de bom que há em mim Pra poder mostrar como o amor é bom sentir Quero te dar tudo de bom que há em mim Pra poder mostrar como o amor é bom sentir Quando a música é alguém que creativity ou pensam em si Para poder mostrar como o amor é bom ter tudo de bom que há em mim Para poder mostrar como o amor é bom ter tudo de bom que há em mim Luz novas E se você não faz Rua Falou BarulHA A CIDADE NO BRASIL